Olá, boa tarde. Foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União um parecer que afirma que os conselhos regionais de medicina não podem exigir qualquer documentação diferente daquelas já determinadas pelo governo federal para liberar o registro provisório aos profissionais estrangeiros que participam do programa Mais Médicos. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva lá na Advocacia Geral da União, a AGU. Acompanhe. Você acompanha aqui na NBR entrevista coletiva sobre o parecer publicado no Diário Oficial da União que trata do programa Mais Médicos. O consultor, muito obrigado. Vamos começar. Boa tarde a todos que estamos aqui na AGU. Eu quero acreditar que a finalidade desse encontro é uma tentativa de se explicitar e de se encaminhar uma síntese a propósito de um parecer da Construtoria Geral da União, aprovado pelo ministro Luiz Inácio Adams e também aprovado pela senhora Presidenta da República, em relação a algumas dúvidas e algumas inquietações que há no que tange ao programa Mais Médicos. O que se tem na origem é uma consulta do ministro Padilha, suscitando que a Advocacia Geral da União interpretasse uma aparente antinomia, um aparente dissenso entre uma resolução do Conselho Federal de Medicina e a medida provisória do programa Mais Médicos, bem como o decreto que regulamenta o programa. A consulta é muito simples, a sua abrangência conceitual é muito simples também e, basicamente, eram duas questões que se desenhavam. A primeira delas, referente à documentação exigida ou exigível desses médicos que se apresentariam ao programa, especialmente dos médicos estrangeiros, levando-se em conta que a medida provisória e o decreto regulamentador especificavam um volume um pouco mais limitado de exigências e uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que, por sua vez, em princípio, fazia referência a outros documentos normativos até das décadas de 50 e 60, ampliando estas exigências. Era este o primeiro ponto que foi colocado. E o segundo ponto que foi colocado era relativo a uma eventual responsabilização que haveria dos chamados tutores e supervisores em relação aos médicos que, conosco, viessem, eventualmente, trabalhar. Basicamente, num parecer absolutamente sintético, regigido do modo mais objetivo possível e hoje publicado no Diário Oficial da União, a Advocacia Geral da União entendeu duas coisas. que os vários documentos normativos invocados pelo Conselho Federal de Medicina são normas gerais e que a medida provisória, bem como o decreto regulamentador, são normas especiais. É um princípio geral de direito que normas especiais são aplicadas em desfavor de normas gerais. De tal modo, então, concluiu-se que a medida provisória e o decreto regulamentador é que seriam os instrumentos normativos que iriam regulamentar o programa que hoje se implementa. Quanto à segunda dúvida, no que tange à responsabilização, ainda que o Conselho Federal de Medicina tenha imaginado uma responsabilização subsidiária e até solidária do tutor e do supervisor, nós entendemos também, não só que é da tradição do nosso direito, como principalmente que está na essência do modelo normativo brasileiro, que as responsabilidades, seja por omissão ou seja por ação, elas são responsabilidades pessoais e intransferíveis. Resumidamente, perguntou-se o que é que rege a matéria? A resolução do Conselho Federal de Medicina ou a medida provisória e o decreto que a regulamenta? Entendemos que o decreto e a medida provisória são as normas aplicadas. Dois, perguntou-se se era possível ou seria possível a chamada responsabilização solidária dos supervisores e dos tutores. E entendemos que essa responsabilização efetivamente é apenas pessoal do profissional que eventualmente aderir ao programa. É o que me cabe informar, no primeiro momento, sobre as linhas gerais do parecer publicado hoje no Diário Oficial da União. Esse parecer é um parecer adotado pelo advogado-geral da União, aprovado pela Presidenta da República e publicado no Diário Oficial da União. Portanto, explicitamente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 40 da Lei Complementar 73, de 1993, combinado com o inciso 10 do artigo 4º da mesma lei, é um parecer que vincula toda a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. O Conselho Federal de Medicina, na medida em que é uma autarquia de âmbito federal, no nosso entender, se insere objetivamente nesse contexto. Portanto, respondendo à indagação, eu diria que o parecer, ele vincula a administração direta, bem como vincula também a administração indireta. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição garante a todos o livre acesso ao Poder Judiciário. Ainda que todos nós entendamos que esse fiel cumprimento é mandatório, é compulsório e é obrigatório, eu quero imaginar, num exercício de prognose, que nada obsta um eventual ajuizamento de qualquer ação por parte dos Conselhos. Por outro lado, o não cumprimento dessa determinação também poderia suscitar, por parte da Advocacia-Geral da União, medidas cabíveis também. Só um minutinho, eu tenho que anunciar a chegada do ministro Luiz Inácio Adams. Portanto, eu creio que a continuidade dessa explanação deveria ser implementada com a fala do ministro. Doutor Paulo Kuhn, o senhor quer fazer alguma observação também no que tange ao desdobramento? Seria talvez importante. Bom, boa tarde a todos. Desculpe o meu atraso. Acho que, como já foi informado, nós emitimos um parecer que foi aprovado pela Presidente da República. Esse parecer, nos termos da legislação complementar, ele, uma vez aprovado pela Presidente, tem força normativa, ele corresponde ao equivalente a um decreto regulamentador e ele estabelece algumas questões, alguns pontos que são objeto de questionamento relativamente a dois grandes itens que o doutor Anácio já explicou, mas que basicamente são qual é o alcance da responsabilidade dos médicos no tratamento, no atendimento da população, o parecer a partir do Código de Ética de Medicina dos médicos, a partir da legislação e regula matéria, deixar clara que a responsabilidade sempre é pessoal. Essa é uma diretriz que está presente na prática geral de medicina no país, não é uma novidade, ela corresponde ao entendimento que o próprio Conselho de Medicina aplica e que estabelece que a responsabilidade de cada profissional é no limite da sua atuação pessoal. É uma responsabilidade subjetiva, não é objetiva. Por que nós respondemos a isso? Porque há, por parte dos conselhos, uma tentativa de intimidar os profissionais brasileiros que vão funcionar como supervisores ou como tutores acadêmicos de atuar nessa condição, de não atuar nessa condição, é um argumento de que eles seriam solidariamente, objetivamente responsáveis por qualquer prática médica realizada pelos profissionais brasileiros ou estrangeiros que funcionem dentro desse programa. Todos os profissionais são supervisionados e a supervisão é uma garantia de qualidade nessa atuação. Agora, a responsabilidade de qualquer médico é no âmbito específico pessoal de uma supervisão que é feita em cada caso, não é uma responsabilidade decorrente, objetiva desta atuação. Então, não é porque possa ter alguma situação de má prática que vá gerar uma responsabilidade automática, como quer ou como pretende o Conselho de Seguridade e Medicina, aos profissionais que estão funcionando a supervisão. É preciso averiguar, antes de mais nada, se essa má prática decorreu subjetivamente, ou seja, decorreu de uma atuação, de uma má atuação desse profissional. Sem isso, não há como fazer essa responsabilização. Agora, nós temos claro também que o que se trata aqui é de atenção básica. Nós não estamos falando aqui de nenhum procedimento complexo de atuação médica, mas de uma atuação voltada para atendimento básico da população. E esse atendimento básico vai ser, uma vez identificada uma solução energiana, encaminhada para os profissionais médicos competentes para esta atuação no ano do Brasil e no ano das instalações próprias para isso. O outro aspecto se refere às exigências que o Conselho Federal adota e tem estabelecido para esse registro provisório. Essas exigências são, no entender da legislação, a partir da legislação, decorre da legislação vigente, encabidas. É uma forma de postergação, digamos assim, de tentativa de impedimento para o programa. As exigências, como diz claramente a legislação, é suficiente a inscrição, a participação no programa. E essa inscrição e participação no programa é estabelecida por uma universidade pública e pelo Ministério da Saúde que avaliam a competência e a qualidade desse profissional a partir dos elementos que são fornecidos, evidentemente, pela documentação apresentada, a prioridade profissional apresentada, mas também pelos próprios dados dos órgãos de fiscalização do Ministério. Agora, o que é necessário para que seja concedido o registro provisório é estritamente a absorção desse profissional, o programa, a admissão desse profissional ao programa pelos órgãos adequados, competentes para isso, nos termos da legislação, que são a universidade, que faz a astoria acadêmica, e o Ministério da Saúde, que faz a admissão dele do ponto de vista da qualidade desse profissional. Então, esse é um ponto-chave. Nós entendemos que essas exigências que são feitas são exigências que são apresentadas de conteúdo político, não com conteúdo jurídico técnico. São exigências que têm a finalidade, na verdade, de impedir a realização do programa, politicamente impedir, e isso significa claramente pelas condutas que nós temos visto em alguns conselhos, como, por exemplo, quando aconteceu em Porto Alegre, fechar o Conselho Regional de Medicina para impedir que os responsáveis daquela, dos profissionais da AGU e do Ministério da Saúde daquele Estado, encaminhem, protocolem, protocolem os registros para obtenção do registro provisório, documentação para obtenção do registro provisório. Da mesma forma, a gente vê, por exemplo, o caso Espírito Santo, em que o Conselho Regional tem se negado a receber documentação a argumentos que aguardam uma decisão judicial. A lei de aplicação imediata. Na verdade, não há decisão judicial que impeça a entrega dessa documentação e a protocolização do registro. Portanto, qualquer atuação, qualquer negação a receber a documentação é indevida, é encabrida e viola, claramente, viola flagrantemente a legislação e a lei. Portanto, caracteriza-se aqui uma situação possível de improbidade a ser averiguada. O que acontece, de fato, é que nós vemos uma reação política, uma reação política ao programa, uma reação corporativa ao programa, que não está atenta à necessidade da população brasileira e que, portanto, se usa de instrumentos, digamos assim, postergatórios para a efetivação de uma obrigação legal que os conselhos têm. O parecer desse ponto de vista, por ser o conteúdo normativo, estabelece também uma obrigação para o Conselho Federal e para os conselhos regionais, na medida que essas entidades são entidades par-estatais e os integrantes delas são agentes públicos. Eles exercem uma competência delegada do Estado. Eles não são um Estado dentro do Estado. Eles exercem uma competência que é delegada pelo Estado e eles são, mais do que ninguém, responsáveis pelo cumprimento da lei. Eles têm que cumprir estritamente o que é a lei. Eles não são as antigas corporações de ofício que mandavam e desmandavam nas suas áreas de atuação. Eles são integrantes, nesse sentido, do Estado brasileiro e, portanto, são necessariamente submetidos, obrigatoriamente, responsáveis pela aplicação da legislação na sua integralidade, sem nenhuma motivação política que justifique ou que se adote para afastamento da aplicação da lei. Eles devem aplicar a lei desapaixonadamente, objetivamente e tecnicamente. Nesse ponto de vista, nós entendemos que o posicionamento de alguns conselhos e algumas ações desses conselhos têm, de fato, agido de forma violadora à legislação e, por isso, que nós preparamos, a partir de uma consulta do Ministério da Saúde, desse parecer, esclarecendo esses pontos, e levamos a presidente para aprovação, atribuindo, portanto, a esse parecer um conteúdo normativo de aplicação geral. Alô, Fernanda Galvão, Globo News. Ministro, o que acontece com os conselhos que não cumprirem esse parecer a partir de hoje? E se essa coletiva foi assunto da sua reunião agora com a presidente Dilma? Não, a coletiva não foi assunto da presidente, o presidente foi outro assunto. Mas aqui, o que acontece é que o parecer, ele expressa a compreensão clara do que é a aplicação da lei. Os conselhos federais, os conselhos federais e os conselhos regionais, na medida que não cumprem o que a lei estabelece, estão cientificados de eventual dolo no descumprimento da lei. E isso, nos termos da legislação, é improbidade administrativa. Então, eles estão sujeitos a eventuais ações por conta desta conduta postergatória e em descumprimento doloso, portanto, intencional, descumprimento intencional da lei brasileira, da legislação brasileira. E essa resistência dos conselhos vai atrasar o cronograma de trabalho dos estrangeiros nos municípios? Nós agreditamos que não. Esperamos, evidentemente, que impere o bom senso e que os conselhos... Inclusive, tem que ter claro que o registro provisório não é só uma autorização para o exercício profissional. É uma forma do Conselho poder exercer o seu poder de fiscalização. O que o Conselho está fazendo ao negar o registro é também negar-se a sua atribuição legal de fiscalizar a atuação desses médicos. Portanto, nós entendemos que a atuação, digamos assim, política, e é uma atuação política do par desses conselhos, nós entendemos que eles estão em violação à lei e em violação também à sua atribuição de fiscalização, que é o que o registro oferece. O registro provisório não é somente uma permissão, uma autorização de exercício. Até porque a lei poderia dispensá-lo. E não é esse o objetivo do governo. O governo não quer excluir os conselhos do seu papel de fiscalizar a atuação médica no país. O governo quer garantir que esses profissionais atuem corretamente, atuem em benefício da sociedade, da população, e entendemos que os conselhos são também parte essencial desse processo. Assim como o Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público do Trabalho, assim como o Congresso, assim como todos os órgãos que exercem algum nível de fiscalização são relevantes, também os conselhos profissionais cumprem um papel essencial à plena efetivação da qualidade desse programa. Fiscalizando, inclusive, os médicos venham a atuar nessa atenção básica, evitando que eles saiam. Não só os nossos supervisores, nossos tutores têm essa função, os conselhos também têm essa função. Então, para nós, é essencial e importante que eles atuem. Agora, não podemos aceitar que o programa seja atacado com medidas postergatórias que têm fundamento e objetivos políticos e não técnicos. Ministro, Joana, da Folha de São Paulo, duas perguntas. Uma, eu achei que, inicialmente, que o governo teria que apresentar para o registro provisório não só essa declaração de participação, mas cópia do diploma, cópia do documento de habilitação no país. Então, eu queria saber o que documento exatamente precisa ser entregue no Conselho. Eles estão exigindo, por exemplo, a relação de tutores e supervisores, o que não é exigência da lei. Eles têm que apresentar toda a documentação essencial que identifique que ele é um profissional médico, que são os elementos exatamente que permitem a admissão dele no programa, eles estão sendo apresentados. Se houver, eventualmente, todo um processo desse volume, pode, eventualmente, ter falhas e nós as corrigiremos a tempo. O que não pode é incorporar outras exigências que não estão previstas na lei. Então, não é só certificado na participação, né? Tem que apresentar diploma... Não é exigência de administração, por exemplo, do programa que se identifique previamente, em cada caso, ao tutor e ao supervisor. Isso é definido no âmbito do programa, à medida que inicia essa execução. Então, essa exigência tem o objetivo de criar uma situação de intimidação, como já foi noticiado no caso do Amazonas, se não me engano, de uma intimidação, a atuação desses profissionais médicos brasileiros que funcionarão como supervisores e tutores. Criando, por decorrência, a segunda parte também que é respondida pelo presidente, uma tentativa de intimidação pela responsabilidade objetiva que eles pretendem existir e que não existe na prática da legislação brasileira. A segunda pergunta é quantos registros, pedidos de registro provisório, vocês conseguiram protocolar até o momento? Do 682, quantos vocês protocolaram e quantos vocês conseguiram até agora? Até o dia de hoje já foram protocolados 624. E quantos vocês conseguiram, doutor Mozaff? Até o dia de hoje foram 624. Conseguidos ou protocolados? Não. Nós protocolamos até o dia de hoje 624. E quantos conseguiram? Não, não tem nenhum registro provisório até o momento. Os conselhos têm... É outro elemento prático. Os conselhos têm 15 dias para conceder o registro. O que eles têm feito, eles têm indicado que vão esperar 15 dias para responder se há ou não adequação para a concessão do registro. Portanto, existe também nessa atitude uma forma de adiar e, portanto, criar postergação à implementação do programa. Mas quando que vocês protocolaram para a gente saber 15 dias? Porque até terça passada tinham sido protocolados 300 e alguma coisa, segundo o Ministério da Saúde. Então, quando vocês protocolaram o quê? Claramente não vai dar para começar a semana que vem, se eles demorarem 15 dias. Não veja, Joana. Isso aí é um processo. Eu não tenho como te dar o número aqui. Isso é um processo que vem acontecendo e vem sendo estabelecido. O que precisa ficar claro é que é o seguinte, o que não pode, além daquilo que está no escopo da lei, e que já foi dito aqui pela Advocacia Geral da União, a partir do órgão de registro, que é o Conselho, se criar ou se entender que se precisam de documentos adicionais, informações adicionais. Porque é essa a questão que está colocada. E é esse o prejuízo à nação brasileira, à população brasileira. Nós temos carências estabelecidas por mais de 16 mil vagas apontadas pelos municípios. Nós temos situação de necessidade de cobertura da assistencial que estão em curso, profissionais que estão cumprindo as suas tarefas em relação a todas as etapas do programa. E não é possível, acima daquilo que está na lei, que se crie ou que se obstaculize, através de normas ou de situações internas, criadas internamente no âmbito dos conselhos, um requerimento de novos documentos ou novas situações para registro. Que é isso que o parecer, há bom tempo, vem esclarecer que não é possível, no âmbito da Iniciação Pública Federal, na qual se incluem os conselhos que são autarquias federais, a exigência de algo novo que não está previsto na lei, com o prejuízo, possível prejuízo, ao exercício desses profissionais na atenção básica, que nós entendemos que tem que ser o mais rápido possível após o cumprimento dessa última etapa importantíssima nas capitais que eles estão, por hora, desenvolvendo. Doutor, uma... O grosso dos pedidos foi feito que dia? Para a gente contar 15 dias. Veja, Joana, essas são situações que são contínuas e variadas. Eu não tenho esse número aqui para te dar. Mas a partir de que dia... O que tem acontecido é que isso vem se dando, ao longo de todo esse período, sendo providenciado e sendo realizados esses protocolos de pedido de registro. E os conselhos que se pronunciaram até agora, se pronunciaram com cartas enviadas à coordenação nacional do programa, exigindo uma série de documentos adicionais. Ou, no caso do Conselho do Rio Grande do Sul, fechando a sua porta no dia posterior à primeira posição, sob a concessão de registro. Ou dizendo que tem documentos que não conferem com aqueles que estão na medida provisória. Mas não há nenhuma informação oficial acerca disso. Então, é essa questão que é a mais preponderante. É o cumprimento estrito da lei e o reconhecimento de que aquilo que está disposto na lei para tanto a medida provisória, como o decreto presidencial 8040 e 8081, que é o que regulamenta a matéria, estabelecem o que é e isso está sendo enviado para os conselhos. Quanto às datas que possivelmente completam-se os 15 dias, eu não tenho esse quantitativo aqui agora, mas, evidentemente, isso depois poderá ser passado. Mas já há casos em que há necessidade de concessão do registro e isso vem em um caminhar e em uma progressão contínua ao longo dos próximos dias. Doutor Adanço. Só para agregar aqui uma informação, Cíntia. A União, o Ministério da Saúde, o Estado, não tem nenhum problema em fornecer qualquer informação para qualquer um dos conselhos pertinentes a exercer fiscalização. O que não é possível é fazer agora exigências indevidas para o registro. Então, por exemplo, tutores e supervisores, não tem problema que uma vez fixados eles sejam informados, até porque isso vai ter publicidade para todos, não só para os conselhos. Agora, o que não pode, e é esta nossa oposição, é criar exigências suplementares e indevidas, ilegalmente indevidas, são ilegais, para efeito de concessão de um registro que é parte do processo de implementação do programa. Doutor Adanço, Adilson Mastelari, TV Justiça. No total, são 67 ações judiciais que a União já vem enfrentando. Eu estava vendo aqui no quadro, 23 estão pendentes, aguardando. Até que ponto isso não vai atrapalhar? Pegando até carona na pergunta da outra colega. Até que ponto isso não vai atrapalhar o programa? O senhor está confiando em uma celeridade da Justiça, é isso? Eu acredito sim. A Justiça foi célebre, inclusive, para apreciar os próprios pressupostos da ação nas decisões liminares. Então, a questão é que muitas dessas decisões que negaram liminares, são decisões que, inclusive, entraram no mérito, em grande e larga escala, da pertinência do programa, da juridicidade do programa. Ou seja, não foram as decisões que apenas avaliaram o que nós chamamos do perículo em mora, do risco da demora do processo. Elas já, antes desse parâmetro, indicaram uma posição jurídica quanto à pertinência. Nós vemos isso na decisão, tanto do Supremo, as decisões do Supremo, quanto decisões em primeira instância e mesmo decisões de tribunais, como recentemente no caso do Ceará. Então, desse ponto de vista, nós acreditamos que o programa apresenta a segurança necessária para a continuidade. Nós não vemos o risco judicial, o risco jurídico chamado, como um risco pertinente, porque, de fato, o programa tem apresentado essa consistência do ponto de vista dos tribunais. Doutor Adams, Júlia do Correio Brasiliense, não ficou claro para mim se há necessidade de apresentar o diploma e o registro do estrangeiro no país de origem ao Conselho, ou se basta a declaração de que ele participa do programa? Os documentos que nós estamos apresentando são os documentos relacionados no decreto. Então, se quiserem, posso até ler o artigo 7º do decreto, que estabelece a declaração de participação do médico intercambista no Projeto Mais Médico, fornecida pela coordenação do projeto. O forno lá encontrará informações sobre participação do médico intercambista no programa, com impressão digital e assinatura do médico intercambista. Cópia de documentos comprova as seguintes informações. Nome, nacionalidade, data, lugar, nascimento e filiação. Cópia de documento localizado, cópia de documento localizado nos termos expedidos por instituição de educação superior e estrangeira. Cópia de documento localizado nos termos da medida provisória, que comprove a habilitação profissional para exigir a medicina do exterior. E esses são, basicamente, os documentos que são apresentados, que são elementos do próprio programa. Esta é a documentação que é apresentada aos conselhos. É só pegar aqui o artigo. Qualquer outra exigência avança ilegalmente para impedir a aprovação do registro provisório. E o Conselho Federal e o Conselho Regional não têm competência normativa para estabelecer a exigência. Ministro, boa tarde. Marcela, da veja.com. Só para ficar claro, então, esses médicos do programa, eles respondem da mesma forma que todos os médicos brasileiros, não tem nenhuma diferenciação? Eles são. E se sim, por que fazer uma contratação por meio de bolsa e não pela CLT, com todos os vínculos empregatistas? Eles respondem como qualquer médico, inclusive médico em residência. Os médicos residentes também respondem como profissionais no âmbito da sua, na sua atividade. E aqui, como é o artigo do Tomozal, são 23 mil médicos residentes do Brasil. Então, nós temos aqui um profissional na residência que não tem liberdade de atuação na sua esfera profissional, mas é supervisionado por um médico acadêmico, médico professor, que supervisiona aquela especialidade onde está atuando. E ele atua com as limitações e é fiscalizado por isso. Da mesma forma, qualquer profissional que atua num processo de bolsa, como é o caso desse programa. Esse profissional, por que não fazer? Porque isso é um programa que combina duas coisas. Ele combina, de um lado, um processo de atendimento à população, que é o serviço, com uma formação acadêmica, com um projeto de especialização acadêmica, que representa um ganho de conhecimento para o profissional, mas também para a universidade e para o Ministério da Saúde. Nós temos um foco claro de formação de um conjunto de profissionais que tragam, de um lado, esse conhecimento e, de outro, a perfeição, esse conhecimento que forma isso de uma realidade acumulada no país. Nós temos, hoje, segundo, como diz a Organização Mundial de Saúde, 80% do atendimento de uma população se concentra na atenção básica. Resolve 80% dos problemas de saúde se resolve na atenção básica. Se você resolve 80%, nós temos que formar profissionais, nós temos que formar conhecimento, nós temos que formar especialistas que se focalizem na atenção básica. e é isso que o Brasil não tem. Todo o problema no Brasil é que nós estamos, cada vez mais, formando especialistas e não profissionais que estejam vocacionados, estejam dirigidos a esse aspecto que é a atenção básica. E, como diz o nosso ex-ministro e doutor, já tem, é onde se localiza a principal atenção de um médico, na pessoa humana e não nas especialidades e não nas doenças especializadas médicas. A minha dúvida é o seguinte, quando o senhor fala em formação, que esses médicos estão sendo formados, não seria colocar, então, um estagiário, entre aspas, como a responsabilidade de um médico formado? Não, não, porque eles não são estagiários, eles são médicos. O curso de especialização é para pessoas que já têm graduação, que são formadas, mas não estão pegando pessoas que não são formadas e jogando para funcionar como médicos. Eles são pessoas que têm formação acadêmica. O problema não é que eles teram ou não teram formação acadêmica, o problema é que em que condições eles atuam. Então, se o profissional, e essa é a diferença que se estabelece nesse programa do Revalida. O Revalida é uma liberação ampla para o profissional atuar indiscriminadamente do país a partir da sua especialização. Então, se ele é um neurocirurgião, ele vai atuar como neurocirurgião. Se ele é um cardiologista, vai atuar como cardiologista. Se ele é um obstetra, vai funcionar como obstetra. Nesse caso, não importa a especialização. O importe é que, ao aderir o programa, ele vai atuar limitadamente, independentemente da especialização, na decisão básica, que é fundamentalmente a formação do clínico geral aplicado num foco que é a atenção básica brasileira. Então, esta é a especialização. Então, nós estamos pegando profissionais médicos e o decreto relaciona essa formação médica, autorização para atuar nos seus países de origem, formação pela universidade, de origem, associar-se com o conhecimento interno que está estabelecido e colocando esse profissional sob supervisão e sob tutoria a atuar nesses pontos, atendendo a população em áreas carentes que o brasileiro não quer ir. São locais que o brasileiro não quer ir. Isso fique bem dito. Quando nós referimos aqui aos estrangeiros. Porque se o brasileiro fosse para esses locais, não haveria necessidade dos médicos estrangeiros. Duas perguntas. Supondo que o prazo de 15 dias para alguns conselhos supere o prazo do início dos trabalhos, na segunda-feira que vem, o que o Ministério pretende fazer? Há um plano B, vai ter uma semana a mais de acolhimento, o que deve ser feito? E a segunda é em relação à avaliação. Eles fizeram o último teste na sexta-feira. Eu queria saber se todos foram aprovados, já tem um balanço. Como vai ser isso? Quem não foi, vai passar por uma recuperação? Nós vamos avaliar ainda as medidas que nós podemos adotar. Nós temos medidas judiciais que nós podemos adotar. E fique bem claro, o Conselho, se ele indevidamente posterga a aplicação da legislação, como tem o problema pessoal da improbidade, mas também tem o problema do ressarcimento horário. porque o Estado, a partir da admissão desses profissionais ao programa, já está pagando as bolsas. E há aqui um custo adicional, decorrente da postergação indevida, que pode suscitar a demanda de ressarcimento horário por descumprimento da lei. Então, esse é um ponto que nós vamos analisar. Outras medidas nós vamos analisar ainda. Nós acreditamos e esperamos que prevaleça o bom senso, que prevaleça o cumprimento da lei, que é o mínimo que se requer de qualquer brasileiro, particularmente de aqueles que têm uma função pública, que são agentes públicos no termo da legislação brasileira. Em relação às aprovadas, o Ministério da Educação é quem está responsável por fazer toda a contabilidade acerca disso e também o contato com os supervisores, os tutores acadêmicos que fizeram o curso nas oito cidades em que os médicos estavam e que, com certeza, deverá noticiar isso para vocês a partir do Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde. Eu não tenho esses números porque está sendo finalizado essa tabulação para que possam ser devidamente divulgados os números exatos e precisos. É evidente que o que aconteceu é que foram para os estados para desenvolver as suas atividades aqueles que tinham a liberação. O Ministério da Educação, acredito eu, que deva estar, se não hoje, mas muito próximo, e divulgar esses dados precisos acerca do resultado daquela condição ali que já foi noticiada da aprovação ou daqueles que vão se submeter a um período de recuperação do ponto de vista da língua portuguesa ou aqueles que foram tidos como inaptos e que estão desligados do programa. Acredito que isso vai ser divulgado no mais tempo breve possível. Alguma pergunta? Não? Tudo claro? Muito bem, gente. Obrigado pela atenção. De novo, desculpe o atraso. Foi para a minha vontade, mas agradeço a disponibilidade de todos e esperamos sinceramente que, nesse caso, prevaleça o bom senso e o processo ter continuidade e benefício da população. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva com o advogado-geral da União, o ministro Luiz Inácio Adams, sobre o parecer publicado no Diário Oficial da União de hoje que afasta a exigência de documentação extra para que os conselhos regionais de medicina emitam registro provisório a médicos estrangeiros. Segundo Adams, qualquer negativa dos conselhos em receber documentos para registro dos médicos estrangeiros é ilegal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.